As praias do litoral norte são maravilhosas e pra você que está querendo adquirir a sua casa na praia, tem uma dica ótima pra você que é Juquei Village. Aliás, Juquei é uma praia lindíssima, né Zé Roberto? Você é suspeito pra falar, né? É, nós estamos já há 20 anos no Guarujá, tradicionalmente, né? E escolhemos também construir Juquei por ser uma das praias de melhor padrão no litoral norte. E o Juquei Village fica a 200 metros antes do trevo da entrada principal de Juquei, lá do praia, a 500 metros da praia. Isso, ela fica no lado direito da Rio Santos, né? Um condomínio de alto padrão. Ele é constituído por unidades tipo quarto sala, já toda mobiliada, completamente mobiliada. Pra até quantas pessoas? 4 a 6 pessoas é o ideal. Revestidas em cerâmica, fica num condomínio fechado, com piscina, tem salão de jogos, churrasqueira, sal, salão de festas, nessa área comum. Você vai aproveitar e até fazer amigos, é um lugar gostoso. Agora, 22 casas já se foram, né? Nós fizemos uma etapa de venda que esgotaram-se 22 casas rapidamente, né? Estamos agora vendendo as últimas 12 unidades que sobraram no condomínio. Inclusive, tem até uma promoção pra 5 primeiras unidades vendidas, uma promoção ótima pra você adquirir sua casa e não ficar mais pedindo pra viajar na casa de amigos, não é verdade, Zé Roberto? Olha, a partir de 49.500 reais, gente, nessa promoção, as 5 primeiras casas vendidas. Entrada, duas parcelas de 9.900, 18 mensais de 1.237 e 3 semestrais de 2.478, pra 5 primeiras unidades. Eu tenho certeza que você não vai perder de jeito nenhum essa oportunidade de adquirir a sua casa no Juqueí Village. Tem que correr das 9 até as 17 horas, o pessoal pode ligar pra vocês, né? É isso. Isso é uma sugestão de pagamento, né? Existe ainda a forma combinada entre as partes, né? E o telefone? É o 013-3351-9551. Bom, fica na Rio Santos, quilômetro 176,8, lá do praia, a 200 metros, antes do trevo da entrada principal de Juqueí. Incorporação e construção e vendas também rocaz, tá certo? Eu rocaz com a estrutura. Juqueí Village, não perca!